Olá, caros estudantes, quero saudar a todos mais uma vez, eu aqui, o professor Wittand, de língua portuguesa, junto com vocês nesse período de afastamento social, tentando contribuir com esse processo de aprendizado à distância, mas, com fé em Deus, em breve estaremos novamente juntos nos pátios da escola, com o nosso relacionamento mais afetivo, mais aproximado. Então, hoje nós teremos a aula 8, nosso tema é a Palavra na Música e nós vamos tratar de verbo, verbo que é um tipo de palavra muito importante. Se a música pode ser cantada, como nós vimos na canção, em aula anterior, então, se ela é cantada, ela tem letra, e se tem letra, tem muito a ver com verbo. Então, o que nós vamos ver? E o que vamos aprender? Identificar e diferenciar em textos substantivos e verbos, no nosso caso, o tema vai ser verbo, e suas funções na oração, agente, ação, objeto da ação. Relembrando um pouco o que nós vimos antes, nós já falamos sobre canção, e na aula anterior, nós falamos sobre os pronomes, a palavra na música, pronomes. Vimos para a origem, sabemos agora que a palavra pronome vem do latim pronome, que significa como função de ou lugar de nome. Lembrando que quando eu falo em nome, eu estou falando em substantivo. Para a gramática, o pronome é a palavra que representa o substantivo, o nome sendo usado como termo, adjetivo ou oração inteira, com a função de nome, com a função de substantivo. Pronome é a palavra, é o vocábulo, com função de nome, ou que pode substituir. O pronome dentro do texto serve como elemento que une partes desse texto, dando-lhe coerência no que se refere ao sentido. Ou seja, o pronome pode ligar partes do texto, dando-lhe a coesão, que é justamente a ligação entre essas partes do texto, para contribuir com o sentido do texto. Então, os pronomes não estão colocados no texto à toa. Eles têm uma função. E nós vimos também que existem vários outros tipos de pronome. pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes relativos, dentre outros tipos. Mas, como hoje vamos falar em verbo, e verbo tem tudo a ver com canção, nós também, eu quero parar para falar um pouquinho com vocês sobre o rap, que é um estilo de canção muito popular, muito difundido entre jovens, vocês conhecem muito bem. E o rap, ele tem um funho de crítica social. Ao contrário do que pensamos, o rap, ele não é tão recente, não nasceu ontem. Em inglês, o rap significa, em português, quer dizer, em inglês, rhythm and poetry. Em português, a tradução seria ritmo e poesia. O rap surge na Jamaica, na década de 60. Olha quantos anos. Já tem um bom tempo, não é? Esse gênero musical foi levado pelos jamaicanos para os Estados Unidos, mas especificamente para os bairros pobres de Nova York, no começo da década de 70. E se encaixou direitinho por lá, porque, como já disse, a essência dos temas do rap é a crítica social. Os jovens de origem negra e espanhola, em busca de uma sonoridade nova, deram um significativo impulso ao rap. Na década de 80, o rap sofreu uma mistura com outros estilos musicais, dando origem a novos gêneros, tais como o S de jazz, o reggae, mistura com o reggae, e o dance rap. Ok? Então, o rap, ele veio puro, ele veio da Jamaica, foi da Jamaica para os Estados Unidos, e se misturou com outros ritmos também. Mas se abrigou muito bem a realidade da periferia, em que os cantores de rap, os rappers, eles se utilizam desse estilo de música, desse estilo de canção, para falar da sua realidade, da realidade difícil das pessoas da periferia. Então, quais são as características básicas do rap? O que é que compõe a estrutura do rap? Não é a estética do rap? Do rap. Então, o rap, ele é cantado, e tocado por uma dúvida, o DJ, DJ, Efeito sonoro típico é o scratch. É aquele som que é feito quando o DJ, ele faz a fricção do disco de vinil na ponta da agulha do tocador do disco. Aí faz aquele barulho, como se estivesse arranhando. Então, essa é uma sonoridade típica do rap. Uma outra coisa é a oralidade. Então, os cantores de rap, eles falam na sua língua normal, na sua língua que eles falam no dia a dia, utilizando gírias e até muitas vezes palavrões, não é? Mas, a estética no que diz respeito às letras, os rappers se utilizam da linguagem do dia a dia, das pluralidades. Muitas vezes, da mesma forma que eles falam no dia a dia, eles repetem, como eu já falei, dias. E o rap no Brasil, quando foi que chegou, o rap chegou no Brasil em 1986, na década de 80, em São Paulo. Os primeiros sonhos de rap foram representados pelo DJ Theo Vernet. que está aí nessa fotografia, hoje com aparência mais madura, mas ele era jovem na época, e foi ele quem, vamos dizer assim, introduziu o rap no Brasil. Nesse período, o estilo musical foi visto como sendo algo violento e tipicamente de periferia. ou seja, o rap, logo no início, não foi bem aceito, era um estilo musical marginalizado, porque, por ser de periferia, por ser um estilo musical difundido entre pessoas de classe baixa, negras, então, há também esse preconceito na sociedade, como o rap, já foi, então, a mesma coisa ocorre com o rap. Na década de 1990, o rap ganha as rádios e a indústria fonográfica, começa a dar mais atenção ao estilo, então, as rádios começam a divulgar e a indústria fonográfica, ou seja, as indústrias que produzem nos cantores, que produzem as músicas desses cantores, começa a colocar os olhos nos cantores de rap. Estava se difundindo muito na periferia, então, passou a ser alvo desses produtores. Os primeiros rappers a fazerem sucesso foram Taíde e D.J. Rumi. Logo a seguir, começam aparecendo as caras do movimento nacional. Racionais MCs, Taveira 9, Detente do Rap, Câmbio Negro, X de Dentinha, Planet Render, e o que é bastante conhecido entre nós, se popularizou muito, o Gabriel Pensador. E, como eu já disse, os temas do rap. hoje, hoje, ele tem muitos outros temas, mas, a sua essência é a de denunciar as injustiças vividas pelas pessoas desavorecidas das periferias das grandes cidades. o rap tem letra de cunho crítico, denunciador do que se passa dentro das periferias. Cunho crítica política, crítica relacionada aos preconceitos de raça, de cor, preconceitos com relação à mulher, que nós temos rapers de sexo feminino também. Então, alguns representantes do nosso rap. Eis aí, os racionais em si, vocês devem conhecer, Pavilhão Nove, como eu falei, Gabriel Pensador, que é muito conhecido, e duas representantes femininas do rap nacional, Negra Lee, Itácia, Reis. Então, nós temos um rap muito bem representado. Muitas vezes se foge da essência dos temas, mas esses representantes, eles são rappers que se voltam muito para a questão da crítica social. Aqui eu vou deixar para vocês links de vídeos desses rappers. Se vocês se interessarem, é só dar uma pesquisadinha, dar uma olhada e curtirem. Curtirem a música que eu tenho certeza que vocês gostam muito. E quanto ao verbo, como eu disse, o rap ele é um estilo musical de protesto de crítica social, utiliza palavras de força para criar ações e reações, para criar atitudes. Então, quando eu falo em ação, a ação tem tudo a ver com o verbo. O verbo é a palavra da ação. Então, o verbo é uma ação que se desenvolve dentro de um tempo, de um espaço e também vai depender do contexto para que verbo, para a utilização do verbo. Você vai escolher qual a palavra, você vai escolher o verbo. E para começo de conversa, como eu disse que o verbo é a palavra da ação, vamos começar a hora diferente, vamos começar com uma bíblica. todos nós sabemos de termos que vocês sabem direitinho, se não já viram, não assistiram ao vivo, já devem ter visto pela TV ou por algum outro veículo como a internet. Mímica é uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos. Através da mímica, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, apenas fazendo sinais. Então, no que diz respeito à linguagem, a mímica é uma linguagem não verbal, é uma linguagem puramente cênica, teatral, mas transmite mensagens com muita eficiência. Então, vejamos aqui essa mímica que vocês vão ver agora, prestem bem atenção que depois vocês vão perceber porquê. eu ligo que o verbo é a palavra da ação. e o verbo e o verbo é a palavra que você vai ver e o verbo ação. E o verbo Tchau, tchau. 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 Agachar. Ele ficou agachado atrás da mala. Ele tirou a calça, ele fez a camisa. Ele levou também a roupa para fora de pauta. Ele jogou, ele voltou, ele pôs um chapéu em cima da mala. Ele se vestiu, se sentou, amassou a mala. A mala amassa quando ele se senta. Ele pega a escada, ele chama, um garotinho passa lá atrás segurando um cartaz e mostra para todo mundo. Ok? Então, há sucessivamente esse calça, ele cai, ele chama a garotinha para apoiar a escada, para ele não cair novamente. Então, o verbo, ele é a palavra da ação, da atitude. Ok? Como eu disse, se você observou direitinho o vídeo, você vai perceber que o vídeo é tudo realizado através das ações do ator, do personagem. Certo? Então, o verbo é a palavra da ação, que não é apenas a ação humana. A natureza também tem suas ações. Observe esse vídeo e você pode me dizer quais são as ações básicas que a natureza realiza nesse vídeo, nessas imagens. Perceberam aí? O que é que nós podemos ver como a ação da natureza nesse pequeno vídeo? Nós percebemos o vento. Qual é a ação do vento? Ventar. Não é? E a ação da chuva? Chover. Mas também nós podemos perceber, não é? O baú do trovão. Nós não percebemos aí, mas temos também, não apareceu. Mas podemos deduzir que houve relâmpago. Pode haver relâmpago na chuva, que também é um fenômeno ou uma ação da natureza. Então, chuva, chover, percebam que chover é sempre com o, e não com o, como falava chuva. Ventar, trovejar, relâmpago. Não aconteceu ali, mas poderíamos dizer nevar. Então, os fenômenos da natureza têm suas ações. A natureza realiza ações. Então, o verbo também, ele representa, ele indica fenômeno, a ação dos fenômenos da natureza. Mas ele também pode indicar o estado de ânimo. Se você observa essa imagem, você vai perceber que o homem que está fotografado na imagem, que aparece na imagem, ele aparece com três estados de ânimo. Primeiro, ele parece que está sorridente, está feliz. Na segunda imagem, na imagem central, nós percebemos que ele está com um aspecto de que está angustiado, irritado. E no terceiro, no terceiro vídeo, a imagem que aparece desse mesmo homem é uma imagem que parece que ele está irritado. Ele permanece irritado. Mudou de estado de ânimo. Então, o verbo também pode indicar estado, mudança de estado. Nós vamos lá. A origem da palavra verbo. Verbo é uma palavra com origem no termo latim. Verbo, que significa palavra. Na gramática, na língua portuguesa, designa a classe de palavras que é indicação, uma situação ou mudança de estado. Os verbos podem ser flexionados em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, em número singular ou plural. Em modo indicativo, subjuntivo é interativo. E em tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Além de ser flexionado em voz. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva quando o sujeito da frase sofre a ação. Ou reflexiva quando esse mesmo sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Então, em termos de função, qual é a função do verbo? É dentro de um texto, dentro de uma frase. O verbo funciona como um articulador entre os diferentes elementos que constituem uma frase. Assim, podemos entendê-lo como um núcleo que, uma vez combinado com estes outros elementos, assegura um sentido à frase. Se suprimido, os outros elementos são privados de um elo entre eles, porque torna difícil compreender o propósito da mensagem a ser permitida. Observe um exemplo. Se não existe o verbo, o sentido da frase fica complicado para a gente compreender. Observe aí. Cientistas, teorias sobre aquecimento global. O que os cientistas fizeram com relação à teoria sobre o aquecimento global? Então, percebam que a ausência do verbo vai causar uma dificuldade com nenhum entendimento do que isso quer dizer. Agora, observe quando se coloca o verbo no seu devido lugar. Cientistas contrariam teorias sobre aquecimento global. Então, olha, contrariam. Eles estão, né, vão dizer que eles não concordam com o teoria pelas teorias do aquecimento global. Então, o verbo é a palavra de mais força no que diz respeito ao sentido daquilo que se quer transmitir, ao sentido daquilo que se quer dizer. Então, como atividade para hoje, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Nós vimos o vídeo da Línica anteriormente, alguns minutos atrás. Vocês vão utilizar os verbos que foram retirados, aqueles que eu anotei lá do vídeo da Línica, e construir um pequeno texto narrando as ações do autor, ou melhor, do ator. Então, é só vocês pegarem aqueles mesmos verbos e transformar em texto. Ok? A história é a criatividade que você tem. Com certeza que você tem condição de fazer aquele texto utilizando aqueles verbos. O que mais nós podemos falar do verbo? Todo verbo tem sua estrutura. Quando eu falo estrutura, eu estou falando das partes do verbo. Ok? Então, o verbo ele tem um radical. Radical é a raiz do verbo. Vamos dizer que é a parte que não muda se o verbo for regular. Normalmente, se repete em todos os modos e tempos de verbos regulares, desenhados. Eu poderia desenhar, desenhar, mas o desenho até o H ali, onde está escrito em rosto, não se modifica. A vogal temática é outra parte do verbo. É a vogal temática que aparece depois do radical e indica a conjugação a que pertence o verbo. Desenhar-se. O A indica que o verbo, a vogal temática A indica que o verbo é de primeira conjugação. O verbo desenhar, o A aqui em vermelho, primeira conjugação. A vogal E indica que o verbo é de segunda conjugação. Com o I, olha o Ezinho, segunda conjugação. E o I indica que o verbo é de terceira conjugação, olha o verbo dormir, o Izinho. Como é que eu vou descobrir, como é que eu vou saber qual é a vogal temática e qual é o radical do verbo? A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o verbo no infinitivo. Aí fica fácil de você encontrar o radical e a vogal temática, ok? Observem, comprei. Qual é o infinitivo de comprei? Comprar. Quando o verbo está no infinitivo, ele não está flexionado nem em tempo, nem em modo, nem em pessoa e nem em número algum. Está na sua forma primitiva, vamos assim dizer. Comprar. Como é que eu vou achar a vogal temática e o radical? O que é que eu faço depois de colocar no infinitivo? A vogal que vem antes do R é a vogal temática. E o radical vai estar antes da vogal temática. Então, eu prefiro comprar, comprei, coloquei no infinitivo comprar, depois separei as partes. Primeiro a desinência. Eu não fico afastado ali o nome desinência, mas ela está relacionada ao R, desinência. Não é de que? De infinitivo. Antes da desinência de infinitivo, desinência é a letrinha que aparece no final. Desinência. Esses nomes são complicados, mas, na prática, desinência são as letrinhas que aparecem no final, da palavra, do verbo e de outro tipo de palavra. Então, antes da desinência de infinitivo, está a vogal temática. Antes da vogal temática, está aquilo que se chama de radical do verbo. Ok? É fácil de encontrar. O verbo também pode ser flexionado de pessoa em pessoa e número. Ou seja, singular, então, pessoa, primeira, segunda e terceira, que são eu, tu e ele, do singular. Singular é quando o verbo indica apenas uma pessoa, um ser. Ok? Depois, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira nós, segunda a vós, terceira eles ou elas. plural. Então, plural, quando indica mais uma pessoa. Na segunda pessoa do singular e do plural, os pronomes tu e vós podem ser substituídos pelos pronomes você e vocês. você compra ou vocês compram. Em vez de tu compras e vós comprais. Ok? E para já quase concluir, modos. Existem os modos do verbo indicativo que exprimem fatos e certezas. Os indicativos exprimem fatos que acontecem realmente, não é? Que acontecem, que aconteceram ou que acontecerão na verdade. São certezas. O subjuntivo, olha o exemplo, discursa muito bem. Eu estou afirmando, estou dando certeza de que a pessoa discursa bem. Subjuntivo, exprime desejo, possibilidade e dúvida. É algo em sério. Talvez discursa bem esta noite. Em imperativo, exprime ordens e pedidos. Por exemplo, discurso como ele, estou dando a ordem, estou fazendo o pedido. E concluindo os tempos verbais, que também será tema de uma outra aula, não é? Mas existem três tempos principais no verbo, que é o presente, o pretérito de a mesma coisa que o passado e o futuro. O pretérito se divide em três. O pretérito de um perfeito, o pretérito de um perfeito e o pretérito de um máximo perfeito. E o futuro se divide em dois. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Eis aqui as fontes, não é? Estamos concluindo. Se vocês quiserem pesquisar tudo o que você viu nessa minha aula, você pode consultar essas fontes. E minha proposta de pesquisa é que vocês façam a classificação, pesquisem no seu caderno a classificação dos verbos. Quais são os tipos de verbos que existem? Então, galera, até mais. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.